Bati a chave, liguei o motor Fazer fumaça e soltar pelo teto A intenção hoje é fazer amor Trovar os graves e tremer o teto Tava sem nada pra fazer Hoje a city tá parada Colecos passa no rolê Do rocazinho que dá quebrada Acende o lag e lê Que eu já tô bamba Fumaça pro ar e desce os combo pés seus dona Até o amanhecer É muita lombra Tem muito lugar pra nós passar e tirar onda Acende o lag e lê Que eu já tô bamba Fumaça pro ar e desce os combo pés seus dona Até o amanhecer É muita lombra Tem muito lugar pra nós passar e tirar onda Mais uma noite neblinem De love com as menem No rush love meia meia faz o clima É pra virar É só me chamar que eu vou em qualquer lugar Nós vai a tribo lá demorou Com as mais delícia Na carreta lotada de mulher Eu tô na pista Andar do meu lado É o que elas querem ouvir da boa E eu tô rindo à toa Festa de patrão Mas quem incomoda é as quatro Bati a chave liguei o motor Fazer fumaça soltar pelo teto A intenção hoje é fazer amor Trovar os graves e tremer o teto Tava sem nada pra fazer Hoje a city tá parada Golex passa no rolê Do rocazinho que dá quebrada Acende o lag e lê Que eu já tô bamba Fumaça pro ar e desce os combo pés seus dona Até o amanhecer É muita lombra Tem muito lugar pra nós passar e tirar onda Acende o nag e lê Que eu já tô bamba Fumaça pro ar e desce os combo pés seus dona Até o amanhecer É muita lombra Tem muito lugar pra nós passar e tirar onda Até o amanhecer É muita lombra Tchau! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto